E aí galera, tranquilos? Tô estou novamente aqui pra mais um vídeo. Desta vez vamos continuar nossa jornada no Servidor Mystic e bora lá galera! E hoje vou finalizar as tasks de transporte da Nightmare World. Já tinha trago os dois bosses iniciais, que na verdade fazem parte do ciclo de tasks pra você conseguir finalizar e adquirir a cordinha, que é o item essencial, principalmente pra você jogar aqui na Nightmare, ajuda demais. Um boss fica em Cinnabar, que é o Megahaldo, e outro boss é o Shine Peixão lá, o Wishkash, que fica em Pilter, beleza? Agora vim finalizar as tasks que eu conseguiria solo, até tentei em um momento fazer um duo, mas é tão apertado essas localizações que eu acabei até morrendo lá em Cerulia, porque tem umas madeirinhas no chão, que ela também é contada como se fosse uma parede, sabe? Aí deu GR lá, deu ruim, quase morreu nós dois, eu acabei morrendo, que eu dei uma diagonal errada e trapei todos os pokémons. Acontece, faz parte, eu já tava meio que no script, digamos assim, tava aguardando, porque normalmente quando tem essas quests relacionadas, pode esperar também que na Brock possivelmente eu vou me matar, pra fazer aquele, tem que ter aquele aprendizado inicial, né? Faz tanto tempo que eu não fiz esse conteúdo que eu preciso dar uma relembradinha ali, beleza? Então só pra deixar registrar, tem que tomar cuidado, principalmente se você pega nesse caso, vou usar como exemplo agora, eu estou em Lavender fazendo a task do Rock Smash, certo? Então, se você eu sair quebrando tudo, tem que tomar muito cuidado com o GR, que basicamente os pokémons, eles têm as forças balanceadas ali pra você conseguir derrotar, mas cuidado, lembrando que, por exemplo, eu era Rebound, né? Lá no Cut, aqueles pokémons que saíam do Cut, o Ormadã, eles fritavam meus pokémons, então, eu tinha que tomar o triplo de cuidado lá, até eu pedir ajuda por fada, porque meus pokémons não estavam dando conta, tá? Mas basicamente tem que tomar mais cuidado ainda, além do fato de, né, o ciclo de Luri dos pokémons que você vai fazer, o GR, o GR aqui é bem presente, e tem algumas localizações ali que são muito, muito apertadas. Outro ponto, aonde que tá localizado, tanto essas pedrinhas aqui, tanto a questão, os matinhos arbustos, que você faz, é, realiza o Cut, né, pra saíam do Ormadã, tanto lá em Cerulia, que tem um monte de madeirinha, eles são como se fosse parede, tá? Isso é algo que pode parecer um pouco confuso, mas eu tô querendo avisar vocês que, se estão olhando ali, parece que o espaço é gigante, mas não é. Você não consegue atravessar aquela pedrinha ali, e é muito fácil trapar. E se estrapar ali, é morte na certa, beleza? Então, tome bastante cuidado. O que eu posso passar de dica pra vocês é o seguinte, usem um canto como referência, usem uma parte ali que vocês consigam, e derrotando em 5 e 5, 6 e 6, mesmo que demore mais, você consegue manejar bastante. Eu, no meu caso, sou Iron Hard, eu tava mesclando bastante, a utilização do Magneton, juntamente com o meu Off Tank, porque, se eu conseguir utilizar ele, era muito melhor, porque ele tem um puxão, ele reposiciona os Pokémon em volta dele, fica bem mais fácil de derrotar. Ele foi essencial, ele foi tipo o, como se diz, o MVP lá no Zor Madan, porque daí eu batia, o único Pokémon que tem cut é o Metang, então ele não tem stun, e ele não tanca muito. Então eu tinha que fazer rapidão lá, já mudar pra ele, daqui a pouco eu vou mostrar aí pra vocês. E daí eu já puxava com o Magneton, essa foi a estratégia que eu tomei, e mesmo que demorasse um pouco mais, aqui eu só queria concluir pra conseguir pegar e liberar a compra da cordinha, beleza? E pra contextualizar tudo, pra quem não sabe, na Nightmare World, pra quem não tem muita experiência, tem o transporte. Esse transporte tem como símbolo, o Pokémon-chave, o Exadrill, e basicamente você utiliza esse Pokémon pra transitar por túneis, digamos assim. Tem o sistema de boostar esse transporte, pra você evitar queda, porque se o Exadrill não está com a armadura, chama a armadura dele, tem uma chance dele se assustar, quando ele passa por alguns Pokémon selvagens. você até encontra ali no caminho, você vê até os Pokémon selvagens paradinho ali, pra pegar e sair passando. Então, basicamente, você tem que pegar e fazer todo o ciclo, né? De... por exemplo, você caiu lá entre Palette e Pilter, você vai ter que andar até se dar de novo e pegar o transporte se você quiser, ou seguir o caminho sozinho ali, lembrando que você vai enfrentar bastante Pokémon e Darkrai nesse caminho, tem que tomar cuidado, tá? Isso é muito assustador no começo, então, lá no NPC Hug, você basicamente faz um boost no teu transporte, pagando 300k. no final do vídeo eu mostro pra vocês, tá? Vou mostrar bonitinho ali como é que boost, até eu tô precisando, tá acabando meu boost semanal. E você colocando a armadura no hexadril, você ganha uma velocidade de movimento maior na transição ali do túnel e também evita as quedas lá que vão prejudicar, principalmente se você tá querendo chegar no ponto X ao ponto Y, beleza? É bem simples, mas é bem essencial. Agora vocês viram que mudou até a tela, estou aqui no Ormadã, então basicamente eu fazia isso, eu pegava só esses 6 mesmo, fazia ali, puxava com magneton e finalizava eles pra correr menos risco, eu quase morri duas vezes aí porque eles batem bastante, até mesmo tem que tomar cuidado na parte do Light, que é onde que você tem que iluminar lá e aparecer o Darkrai, eles morrem rápido, mas a força deles é bem diferente da força dos Darkrai que você encontra tanto pra fazer task ou que você encontra nos caminhos da Nightmare, tem que tomar muito cuidado com isso. Nessa parte então, vou tentar explicar um pouquinho mais, porém não tem tanto segredo, é a parte que você faz com a habilidade Cut, tá? A cidade que reside pra você fazer essa task é a cidade de Fuxa, tá? Então você vai lá, conversa com o NPC que é a Penny e vai fazer essa task aqui. Os armadãzinhos, eles tem várias skills que são complicadas de lidar. Uma delas é aquela giratória, né? Que é o... Eu não sei se é Leaf Storm o nome da skill e você tem que tomar cuidado que se você trocar e ele não tiver stunado, tá? Porque tem algumas skills no jogo que quando o Pokémon tá realizando ela, se você stun ele para, por exemplo, Earthquake é uma dessas skills. Então, só tome cuidado porque dependendo do que você faz, ele vai tá girando lá a skill, se você trocar você vai tomar uma. Outra skill que é perigosa, ele tem uma skill de longe pra caramba que ele dá um dano de grama, parecido com a... a skill da Megane. Então, é... Use a parede ao seu favor pra fazer umas trocas, lembrando que aqui não tem tanto espaço e cada arbustinho ali vai te travar. Então, você não vai conseguir fazer tanta movimentação precisa ali se você não prestar muita atenção onde que tá localizado esse arbusto da quest, tá bom? Então, basicamente, só pra tomar cuidado com essas duas skills que é algo que vai te dar um dano do caramba, lembrando que é mesmo que eles morram até que relativamente bem rápido, quando você utiliza os pokémons ali e tudo, é... eles dão muito dano até, eu tava usando como exemplo o Darkrai, um tapinha do Darkrai é 2k e meio de vida, então assim, o último que eu tomei ali foi 2k e 200k, então, cara, é doído. Pra quem tem tipo 5 mil de vida, 2k de vida é uma porra dona, então, pense, você tá puxando um monte de pokémons selvagens ali pra fazer a task e é pedir pra se matar, beleza? É... Deixa eu ver o que mais eu posso falar pra vocês, porque querendo ou não engloba tudo no que eu comentei no início do vídeo, tá? Eu sei que tem muitos players que perguntam pra mim, tanto em comentário do vídeo até mesmo no jogo, sobre o que fazer, dicas de Nightmare, e... porque querendo ou não ela é assustadora, mas basicamente, galera, não existe tipo uma opção só, um norte pra você seguir. é claro que se você fizer o que todo mundo recomenda ali como padrão de pacote inicial de Nightmare, você vai sair bem, mas tem toda a relação de você se acostumar, eu acho que muito mais importante do que você sair fazendo os conteúdos ali como, ah, liberar transporte é você mais se acostumar com a forma que você vai jogar, porque a gameplay muda, sabe? Muda drasticamente, sai daquela tendência de ficar estourando revive pra você caçar a cada lure que você faz pokémon, fica batendo a revive que nem um maníaco e faz você setar ali seis pokémon sendo um deles pra lurar, um ou dois, né, que tem alguns clãs que conseguem manejar com dois off-tank e começar a trabalhar na questão de ir lurando de seis e seis pokémon numa área que é bem mais perigosa, então assim, é uma mudança drástica e nem todo mundo vai chegar tão bem relacionado a pokémon, então tem sempre pra fazer os testes lembrando que aqui eu, eu, Tarot, que considero você focar o level de Nightmare focar as tasks ali, se é meio parasita de tasks como o seu objetivo inicial na Nightmare, algo que é muito, mas muito, mas muito mais importante do que se focar, por exemplo, transporte, lembrando que o grau de, 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 prioridades quem cria é você, dependendo se você ver algum conteúdo ou até mesmo pode ser que você já tenha uma noção, a primeira vez que eu caí na Nightmare, o meu primeiro foco foi fazer transporte, mas, isso, eu me arrependi depois? Não, porque ter o transporte liberado desde cedo é algo essencial, você vai precisar transitar ali sem precisar, é, sem precisar ficar andando no Nightmare, né, você ter o transporte ativo e ter uma Escape Rope basicamente você pega e transita nela inteira bem de boa e depois eu fui focar em task nesse personagem vocês viram que eu foquei 100% em task então fiquei parasitando muito tempo ali o pessoal e platinei as task falta só o Tynamo mas fazer o que? é uma task que acho que vai demorar porque é um lugar horrível de caçar então, é, vai demorar pra encontrar alguém que tenha disponibilidade de lá é, mas no geral fez, eu consegui meu disco 2 que é outro Game Change no jogo eu sei que vocês já estão colocando até nos comentários ali os meus bordões, né que é, ou é, manejo, é, downgrade é, Game Change, né é, Saraivada então, fica mais um aí que eu gosto bastante desses termos que daí quando eu falo acho que já clica assim bate na memória de vocês quando eu comento alguma coisa relacionada ó, isso aqui é Game Change isso aqui vai mudar muito o seu jogo então tem que fazer e o disco aqui na Nightmare é extremamente essencial então, é um período de aprendizagem galera eu sei que é difícil é complicado mas todo mundo vai passar por isso Level 400 tem uma nova virada de chave que daí muda mais um pouco a gameplay você vai jogar da mesma forma só que a forma a maneira que você caça né nos pokémons de level 400 basicamente ali não vai ser tipo um off tank e um finalizador você vai precisar usar até 4, 5 depende do seu time até 6 pokémons mas fiquem tranquilos que eu vou mostrar tudo pra vocês meu time eu tô considerando que ele tá indo bem a relação do meu cast que eu tô conseguindo tanto com a profissão quanto que eu tô conseguindo a Nightmare tá fluindo bem não tô esbanjando nada tô indo com calma pra pegar tanto alguns conteúdos que eu não fiz ainda sendo deles a profissão e tem outras tasks e quests que eu na verdade só quests importante pra mim fazer lá na mainland né sendo uma delas a Sphinx tem também a do Bruno e da Agatha ambas as 3 dão o Piguet de Tears 5 pra dar uma boostada no meu time que por agora não é necessário porque até o level 400 né relacionado a Hunt eu não preciso mexer no meu time ele tá fritando os pokémons já e pra vocês verem que chegando tipo no level 330 ali com o level 30 no Nightmare você já sai tipo você já sai literalmente super super bem com as caçadas que você faz na Nightmare agora outros conteúdos por exemplo a DZ tudo aí seria mais interessante por exemplo a ter um crítico no device mas isso é um pouco mais específico tá bom sobre o device também eu testei tanto crítico quanto o boost o boost cara é é o papo a toda obra é muito bom é o held da galera é pra você utilizar em pokémons off-clan é pra você utilizar no device ele ajuda ajuda demais tá ele ajuda pra você conseguir entrar bem com pokémon de ataque que nem agora o Forretress e também entrar bem em relação a fazer alguns conteúdos tanto lá fora quanto aqui dentro lembra que eu utilizei o boost no device pra colocar em todos os pokémons mais zero que eu tinha pra caçar lá fora pra pegar o level 300 então ah eu precisava derrotar a Maitiena aí eu pegava e colocava o device ou na Mavevespe Queen ou até mesmo numa Florgs que tinha mais zero já conseguia caçar então você vê a importância disso não precisei trocar e no meu outro personagem eu entrei com um crítico eu sofri muito no começo relacionado a tankar meus pokémons eram fritados porque eu só tinha o death no meu off-tank e que era o Stilix e ele não suportava não suportava eu creio que com o boost eu poderia até trocar e entrar com o ataque então pra vocês verem eu recomendaria pra ser uma entrada inicial que você chegou agora não tem experiência o boost tem que ir o boost é muito bom você conseguir ali em servidor antigo um 6 ou 7 cara você sai estourado já sai super bem então é mais ou menos isso que eu posso recomendar eu até penso fazer algum vídeo específico falando sobre isso porém daí é um assunto tipo que eu acho que encaixa bem até no meio dessas conversas que a gente tem e agora comentei sobre transporte se eu ficar falando vai ser repetido mudou agora a tela pra gente fazer o Illumine que é o último das tasks então fica aí se tiver mais uma coisa que eu consigo ajudar vocês sei que tem alguém que pediu pra fazer um comparativo entre o Shine Croco e o Shine Rampardos que são os dois que tem um H de Outer Bound eu tô pra fazer esse vídeo também eu preciso dar uma testada ali até conversei com o Death River ele vai emprestar pra eu fazer a utilização por isso que é bom ter alguns amigos aí no meio do jogo porque você vai fazendo e eu conheci ele faz tempão eu encontrei ele nas câmeras é engraçada a história todo dia sete e pouco da manhã depois do Server Save ele tava lá no Hunt de Mixfire e todo dia eu ia fazer a task com ele todo dia tava lá já era meio que um CLT a gente fazia a task então é bem legal esse tipo de amizade que a gente vai criando isso é algo também muito importante no jogo eu comentei sobre o novo servidor eu vou fazer eu sei que tem muita gente que quer continuar essa série ela vai continuar porém vai chegar um ponto nessa série que ela vai dar uma escalonada pra ficar bem mais tranquila a cadência dela vai diminuir porque conforme a progressão vai aumentando eu sei que level 400 tem muita coisa level 450 tem a nova Quest então assim tem muita coisa sim, concordo só que a cadência a tendência dela é ir desacelerando desacelerando pra os conteúdos lá no final do jogo serem mais tranquilos tá bom então fiquem tranquilos eu não vou abandonar série nenhuma tô gostando bastante até dezembro lá que acho que é a previsão que vai vir não ser a data ainda algum de vocês comentou até ali a data tudo mas eu acabei esquecendo já mas eu vi que era dezembro né tem um bom caminho vai acontecer muita coisa vai ter muito evento aqui e eu vou mostrar tudo pra vocês beleza espero que tenha ficado entendido a questão do transporte é só você ir lá derrotar com as condições que tem em cada cidade seja com cut redbut rock smash e ilumine né o light tome cuidado pra não se matar de graça porque é melhor você fazer com calma ali demorar uma hora uma hora não né uns 40 minutos a mais porque você tem que pagar a blazer e fazer tudo de novo você não reseta tá você continua a contagem ali mas eu acho que quando você morre ele dá um reset mental então além de ficar puto beleza agora eu vou aqui pro final do vídeo pra mostrar pra vocês a parte ali do boost semanal e também como funciona a questão da cordinha beleza então vamos lá galera enfim terminamos as missões transporte tá é bem longa porque querendo ou não principalmente naquela parte que você precisa derrotar os 100 pokémons que eu mostrei pra vocês nesse vídeo leva um tempinho ali se você faz solo tem umas táticas de como fazer em dupla eu até tentei mas a principalmente aquela de cirúlia é muito pequeno espaço pra você trabalhar e dá muito GR então é muito perigoso ali até acabei morrendo mas faz parte é um processo ali de conquista da questão do transporte algo que é muito importante não só pela corda mas também ter transporte em todas as cidades da Nightmare é algo que vai te ajudar demais e aqui pra quem não sabe a NPC é responsável aqui como se fosse o líder aqui da questão dos transportes que é o Hug então quando você pega e conversa com ele não necessariamente depois que você termina as tasks do transporte você precisa voltar e reportar que ela é uma quest mas ela não segue meio que os padrões de uma questline mas aqui é o que eu quero mostrar que você tem que vir pra Cinnabar pra fazer uma ajuda extra o que que é essa ajuda extra? basicamente é você pagar ali uma taxa de 5 na Dreamer Token e mais 300k pra conseguir o boost e esse boost previne que o seu Exadrill fique com medo ele pega uma armadura lá e quando ele vê um Pokémon no trajeto que ele tá fazendo nos túneis ele acaba não caindo e te deixando no meio da Berlinda lá tá bom? então isso aqui é muito importante eu acabei de pagar mais uma semana e vou ir lá pra Cerule mostrar pra vocês até mostrar mudar minha residência porque querendo ou não é bem mais fácil pra mim estar em Cerule o Faulkner tá lá então eu prefiro ficar naquela cidade também no domingo eu sempre tô lá pra vender os itens é só pegar é só win-win né são situações assim que eu me sinto mais confortável tem tem como se diz tem duas antes muito boa ali pra caçar de pedra dá pra literalmente ficar só em Cerule ali por um bom tempo beleza? então assim a questão do transporte é algo que não é obrigatório porém assim é o que vai te ajudar muito tem algumas profissões como aventureiro que ele tem um certo boost aqui pela sua especialização em cozinheiro eu não sei detalhes dessa é do que você precisa fazer o que eu ouvi falar e até vi porque eu perguntei uma vez eu tava bustado e passou um play por mim com o Exadril aqui nesse caminho voando cara ele passou com tudo e eu perguntei pro amigo meu que tá mais tempo jogando e ele falou que o cozinheiro ele não paga a questão da ajuda semanal porque na lore lá da questão do Nightmare é como se ele levasse a comida é interessante tá? é uma sacada bem boa e não precisa pagar o boost e o transporte dele é mais rápido mas eu vou ficar devendo pra vocês aqui informações de como consegue se é uma das novas especializações pra não falar besteira né? porque eu prefiro dizer pra vocês ser sincero que eu não sei todo detalhe do que ficar tentando adivinhar ou até mesmo ficar só lendo a wiki lá beleza? aqui estamos em cerule eu já vou mudar a residência mas depois eu faço isso eu quero mostrar que nesse NPC você consegue comprar a lendária cordinha galera e aqui essa corda ela é muito muito boa eu vou comprar já uma 187 tá bom já vou colocá-la aqui na Action Bar cadê? ó espacinho dela aqui e o que que essa corda faz? eu vou usar uma aqui porque por enquanto eu vou fazer edição do vídeo então eu não vou jogar é... arduamente eu até vou voltar pra eu vou lá pegar né? porque se eu usar é... ele vai voltar pra cidade que eu estou residindo então assim quando você está caçando uma hunt ou está numa localização que você é... prefira usar a corda do que voltar andando que por exemplo se eu tiver uma hunt ali de pedra na Green Eyes ou até na Cosmic não vale a pena gastar uma corda porque querendo ou não eu não passo por perigos agora digamos que eu estou caçando ali cranidos né? eu estou em Vim Fuxi aqui aí passei por todo esse estrenador corrompido daqui mais o Darkrai cacei lá embaixo estou cansado já cacei uma ou duas horas aí eu quero pegar e só vir voltar pra minha cidade que eu resido aqui na Nightmare daí eu pego os acordinhos já vou mostrar pra vocês o que acontece ó troquei a minha residência e agora eu vou pra uma localização aleatória aqui vou lá embaixo vou já tirar o Pokémon aqui vou... cadê? eu vou aqui embaixo ó vou usar como exemplo lá como se a gente estivesse muito longe da Nightmare a gente estivesse caçado ficar porque tem tem localizações que são bem próximas as cidades né? tipo se você usar como exemplo lá em Pilter em Pilter tem a hunt do King Clank aqui né? embaixo tem do Clink e do Clang né? e em cima tem a hunt do level 400 na esquerda tem toda essa hunt aqui no Dark Manor então querendo ou não não é tão longe porém tem umas hunt que são longe cara se você parar pra ver tinha a própria Fire Eyes de meio longinha a Power Plant cara é o maior exemplo porque pra você chegar aqui você tem que passar por um túnel de Dark Cry então é bem longe mesmo tá? vale a pena você bater uma corda ó teu treinador corrompido ali só anotizar ele então digamos que eu tô longe cansei uma dica lendária tá? isso aqui tipo não é o que eu descobri isso aqui é são coisas da vida a corda primeiramente você precisa tá ih meu pokémon tá passando fome agora que eu vi toma come filho é você precisa estar sem o pokémon na pokebola então a dica é vai nos pontos safe onde que tem na hunt você tá caçando tem aquele safe spot lá que você pode literalmente ficar tranquilo que nem o pokémon vai atrás de você use lá ou o que eu normalmente faço é eu terminei de derrotar o lure que vai ser o último derrotei já bato a corda por quê? a corda precisa estar assim se eu tiver com o pokémon fora ela não vai deixar eu usar vou clicar nela primeiro você deve chamar seu pokémon de volta a pokebola tá? então eu chamei e vou utilizar a corda e ela tem um cooldown tá vendo? pra carregar e ela ser utilizada então nesse tempo tô clicando eu não posso fazer ação nenhuma então se aparecer o pokémon selvagem aqui ele pode te matar e você não tem o que fazer beleza? voltei pra cidade aqui que eu resido que eu acabei de trocar a residência e isso daqui ajuda demais pode parecer meio básico mas isso daqui ajuda muito ela tem um cooldown que ele é calculado conforme seu level não sei como é que funciona esse cálculo mas é mais ou menos lá no level 400 ó posso até usar como exemplo né vamos usar aqui ó vem aqui deixa eu ver ai eu tô longe pra caramba mas não dá nada a gente faz um um extensivo aqui cadê? cerulha foi deixa eu ver deixa eu ver se eu consigo pegar um pokémon pra voar aqui pra não ficar tanto tempo cadê? cadê? será que eu tô sem pokémon pra voar? não tá aqui o o chromat também tem um chromat aqui esse aqui tem a donzinha então eu só quero mostrar pra vocês a questão do cooldown vocês viram que lá é 22 minutos né então dá pra você ter uma média pelo que eu li na questão do transporte é ele tem o cooldown ele é conforme o seu level mas o cálculo é que nem aquele famoso cálculo da PXG né não é divulgado então que nem a questão do próprio level de Nightmare você não sabe você só aceita que tá ali e foi feito o cálculo pra você deixa eu trade aqui eu tô procurando um croco pra ver se quanto que o cara quer cobrar mas tá difícil ser croco de lão vou ter que fazer a cosmic aqui vou ter que fazer a desert e caçar eu mesmo beleza? ó então digamos lá tô longe vou bater a corda aqui pá bati beleza? aí vamos esperar o cooldown bonitinho o cara já olhou pra mim nossa o que você tanto clicou na na cordinha né vai voltar pro mesmo lugar né basicamente bum voltei ó lá 19 viu meu level é 427 e aqui foi 19 lá no outro se a gente voltar pra ver que o cooldown deve tá 21 ainda é 21 tá bom? então dá pra tirar uma média se isso que é bom ter personagem em várias faixas de level ali que você consegue já que não tem tanta informação a gente consegue ter uma média ali no olhômetro beleza galera? espero que tenham gostado desse vídeo tá focado mais em transporte recomendo muito vocês perderem um tempo aqui é um gasto também porque vocês viram que na final ali ia ficar batendo pote e tudo gastei bastante lumbar pra não passar tanto aperto e é mais barato que bless né no fim acabei morrendo mesmo assim só que faz parte no outro personagem também morri uma vez aqui fica de registro mais uma morte ali tentando fazer a a derrotando os pokémon ali no redbird de cerulia tá bom? até o próximo vídeo falou abração e fui e tchau tchau tchau